Tiram sem parar, tiram sem parar As rodas do ônibus tiram sem parar Por toda a cidade Os limpadores do ônibus vão Espegando, espregando, espregando Espegando, espregando, espregando Os limpadores do ônibus vão Espegando, espregando, espregando Por toda a cidade A buzina do ônibus vai fazendo, fazendo, fazendo A buzina do ônibus vai fazendo, fazendo, fazendo Por toda a cidade As portas do ônibus vão Vão se afastando por toda a cidade E os limpadores do ônibus vão Espegando, espregando, espregando Espegando, espregando, espregando Os limpadores do ônibus vão Espegando, espregando, espregando Por toda a cidade A buzina do ônibus vai fazendo, fazendo, fazendo A buzina do ônibus vai fazendo, fazendo, fazendo As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram Vão se afastando por toda a cidade A buzina do ônibus diz vão se afastando Vão se afastando, vão se afastando O motorista do ônibus diz vão se afastando Por toda a cidade As portas do ônibus diz vão se afastando Vão se afastando, vão se afastando Tchau, tchau